Donos da Bola Isso aí pessoal, voltando aqui com o programa Os Donos da Bola na TV Guanandia Mil pelo Brasil, comigo o Júlio Ordário e toda a equipe, nota 10 aqui da Band de Mato Grosso do Sul Olha, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul vai eleger o novo presidente para concluir o mandato vigente até 2027. Pensando nisso, o programa Os Donos da Bola tá apresentando aí pra você telespectadores, pré-candidatos ao cargo de presidente da Federação. Nosso convidado de hoje é o presidente do Costa Rica André Baírd. André, seja bem-vindo aqui ao programa Os Donos da Bola meu grande. Obrigado pela tua disponibilidade conosco. Eu queria que você, André apresentasse um pouco pra gente nesse breve bate-papo nosso fala um pouco de você da tua experiência na gestão do futebol e os cargos que você já teve em relação a isso. Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde Boa tarde, Júnior boa tarde a todos os telespectadores do programa Os Donos da Bola muito obrigado pela oportunidade de estar falando aí com vocês, falando um pouquinho do nosso trabalho, sobre o projeto que a gente visa no pleito eleitoral, assim da federação, pra gente poder tá fazendo transformação no futebol do nosso mato-grossense. Júnior pra quem não me conhece hoje eu tô na condição de presidente do Conceito Esporte Clube, clube licenciado pra disputar esse pleito eleitoral e através de muita conversa, através de muita experiência que a gente vem adquirindo conversando com os nossos companheiros colegas de clube, a gente vem pro esse pleito dentro de um conhecimento do futebol. Eu vim fazer o seu presidente do Conceito desde 2021, onde onde a gente conseguiu o nosso título inédito, né? E aí eu comecei a estudar comecei a estudar como a dinâmica do futebol, como era o futebol do nosso estado, vi as carências, vi as necessidades vi o que poderia ser feito e hoje com essa oportunidade nesse pleito eleitoral, acredito que eu esteja capacitado pra poder enfrentá-lo. Claro que a gente precisa aprender muito, observar bastante e estudar sempre mais. André, fala pra gente das suas ideias o que você pensa em relação num curto e também, quem sabe, longo prazo. A gente sabe que vai ser um mandato de dois anos, né? De dois mil... Perdão, até final de 2027 são três anos. Então, a gente sabe que muito tem que ser feito. Então, fala um pouquinho das suas ideias que você já pretende implementar já a partir de 2025 e, claro, por que você acha que você tem que ser o presidente da federação? Júlio, eu junto com os meus companheiros tenho andado no Mato Grosso do Sul conversando e ouvindo o presidente de clube pra ver qual é a real necessidade qual que é o anseio do gestor de clube perante isso, a gente vem construindo um plano de gestão pro futebol de Mato Grosso do Sul, baseado na ideia do dirigente de clube. E, claro, eu também tenho as minhas ideias, coisas que vão estar presente nesse plano. Uma delas eu vou... São várias ideias, mas eu vou ler algumas aqui que eu acho muito interessante pra gente poder estar falando que é você... Como eu posso dizer? Colocar subsedes da Federação de Mato Grosso do Sul eleger presidentes das regiões pra estar respondendo pela federação pro serviço ficar mais dinâmico pro serviço ter mais agilidade pra gente não centralizar a federação só na capital e disseminar ela pro interior isso é uma das coisas que eu quero adotar se eleito ou nessa gestão da federação lá na região sul, vamos eleger tal presidente na região norte, vamos eleger tal presidente e assim por diante outra coisa que a gente precisa muito que eu acredito que seja possível como uma renovação é buscar estrutura pro nosso futebol nosso futebol precisa de recursos precisa da iniciativa privada hoje a gente entende que a maioria dos clubes hoje dependem do poder público isso é uma coisa que a gente precisa deixar pro passado tentar construir através da iniciativa privada eu sei que é uma coisa que demanda tempo a gente precisa especializar os nossos gestores oferecer mais cursos pros nossos gestores de clubes pra que eles possam se capacitar pra junto com a federação conseguir construir isso outra situação que eu vislumo que eu gostaria muito de adotar é o investimento forte nas categorias de base porque acredito que não existe clube forte sem uma base forte eu acho que os clubes precisam ter uma base consistente podendo estar revelando seus atletas podendo fazer isso um negócio pro seu clube e outra coisa também que eu vejo eu acho uma coisa muito bacana da gente pensar e visualizar é o fortalecimento das ligas as ligas hoje tem um potencial gigantesco pra construir pra gerar empregos indiretamente pra fortalecer o futebol e eu acho que isso como é em São Paulo como são nos outros estados isso é uma força muito grande das ligas eu acho que as ligas de futebol também precisa ser olhada com os bons olhos que eu vejo muito futuro nas ligas falando de economia pro futebol em Mato Grosso do Sul André, até pra se chegar ao pleito muito legal as tuas ideias até pra se chegar ao pleito agora desse que vai acontecer dia 1º de novembro tá pré-marcado pra isso agora nós tivemos a questão de alguns dias a destituição do Francisco César como presidente da federação obviamente que o voto ele é secreto perguntei isso pro Cláudio Barbosa que é presidente do comercial falou, ó, eu não quero falar o voto é secreto ou Costa Rica votou a favor da destituição ou votou pra continuação do Francisco César o... o... Júlio essa é uma questão é a seguinte se eu for responder essa pergunta eu vou estar quebrando o princípio democrático e não vou estar respeitando os meus colegas que votaram secretamente eu tenho meu posicionamento já falei em outras situações do meu posicionamento e eu preferia não responder essa pergunta por questão de respeito democrático aos meus colegas que votaram lá também secretamente mas as minhas... essas questões eu já tratei em outras entrevistas já falei que todo mundo sabe do meu posicionamento maravilha agora falando em colegas quero saber como é que está a sua relação em relação a outros dirigentes de outros clubes como é que você ao longo desse período que você esteve como presidente do Costa Rica o nível dessa relação pra que você possa fazer um bom play Júlio eu venho de um mandato do Costa Rica onde eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas muito boas nesses quatro anos que vão ter agora em dezembro eu acredito que na minha gestão quando participei das reuniões da federação sempre fui um cara muito diplomático nesse tempo de gestão eu nunca tive nenhum tipo de como eu posso dizer problema com nenhum presidente e tenho andado Mato Grosso pro Sul e vou continuar andando visitando ouvindo de perto cada gestor pra ver quais são os anseios e nessa andança do André eu pude ver que a gente tratar bem as pessoas a gente ser solícito as pessoas tentar ajudar as portas vão se abrindo e graças a Deus graças ao meu trabalho eu tive porta aberta por onde eu passei sempre muito bem recebido tenho angariado apoio estamos montando uma equipe forte estamos com um grupo forte não só da região norte mas também da capital da região sul pessoas bacanas que estão na região do Bolsão tem pessoas muito bacanas que tem conhecimento do futebol e viveram do futebol e podem contribuir muito se a gente conseguir lograr isso nesse pleito eleitoral graças a Deus a gente tem tido bastante reconhecimento André obrigado pela tua participação conosco aqui importante a gente ter essa discussão de ideias e que chegue até principalmente ao público que está muito carente de um futebol realmente que nós possamos reviver o que nós vivemos em passados já um pouco longevos vamos falar de décadas de 70 décadas de 80 e é importante essa discussão de ideias obrigado pela sua participação conosco aqui a gente deseja sorte a você beleza? Júnior eu que agradeço muito obrigado pela oportunidade esse trabalho que vocês estão fazendo é sensacional para dar oportunidade para os presidentes para dar objetos e dizer que se eu conseguir vencer esse pleito eleitoral eu vou fazer um compromisso de ajudar a transformar o futebol do Mato Grossense independente da região a localização para menos um grande trabalho maravilha obrigado André um grande abraço a você viu? gente falamos com André Baerde ele que é presidente do Costa Rica que fez e faz na verdade uma grande gestão à frente da sua equipe eu acho que é base importante daquilo que nós pensamos para o futebol para que nós possamos ter um exemplo claro aos nossos olhos daquilo que a gente pensa para o nosso futebol então teremos um pleito bem disputado com grandes acho que candidatos e quem ganha é o futebol de Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul